E continuando no tema, à medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais integrada em nosso cotidiano, também surgem novos tipos de golpes e fraudes que exploram essa tecnologia avançada. De assistentes virtuais a chatbots sofisticados, a IA está mudando a forma como interagimos com o mundo digital. E vamos juntos ver agora cinco dos principais golpes envolvendo inteligência artificial e que estão se tornando cada vez mais comuns e oferecer ainda dicas valiosas sobre como se proteger. Vamos ver. Com o aumento dos ataques cibernéticos e a sofisticação das técnicas utilizadas pelos golpistas, é fundamental estar bem informado e preparado para evitar cair em armadilhas. O Olhar Digital preparou uma lista de fraudes comuns e dicas para não entrar em ciladas. O phishing é uma técnica de fraude onde golpistas tentam enganar as vítimas para que revelem informações pessoais, como senhas e dados bancários. Com o uso de inteligência artificial, esses golpes têm se tornado mais sofisticados. Neste caso, a IA é utilizada para criar e-mails e mensagens que imitam a comunicação de empresas legítimas. Esses e-mails podem parecer muito reais, utilizando logotipos e linguagem que enganam até mesmo os usuários mais cautelosos. Para se proteger, sempre confirme se o endereço de e-mail é legítimo e se corresponde ao da empresa que supostamente enviou a mensagem. Passe o mouse sobre os links antes de clicar para verificar se a URL é segura e use a autenticação em duas etapas. Isso adiciona uma camada extra de segurança ao seu acesso. O segundo tipo de fraude que listamos é a deepfake. Estamos falando de vídeos ou áudios manipulados por IA, que podem fazer parecer que uma pessoa está dizendo ou fazendo algo que nunca aconteceu. Utilizando algoritmos avançados, os golpistas podem criar vídeos falsos de figuras públicas ou mesmo de pessoas comuns para enganar ou difamar. Para não cair nessa, sempre procure a origem do vídeo ou áudio e veja se foi publicado em um canal confiável. Use ferramentas de verificação. Existem plataformas que ajudam a identificar deepfakes como Sensity AI e desconfie de conteúdos sensacionalistas. Cuidado com criptomoedas que parecem boas demais. Golpes de investimento em criptomoedas prometem retornos elevados e rápidos, muitas vezes utilizando IA para parecer mais convincentes. Os golpistas criam plataformas que supostamente usam a tecnologia para prever o mercado. Eles atraem vítimas com promessas de lucros fáceis e rápidos. Como dica, podemos dizer o seguinte, pesquise antes de investir. Nunca invista em plataformas que você não conhece. Verifique a reputação e as avaliações de outros usuários. Desconfie de promessas de retorno garantido. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é golpe. Use plataformas reconhecidas. Invista apenas em exchanges de criptomoedas que sejam bem estabelecidas e regulamentadas. O próximo tema é muito comum. Compras online. Com o aumento do comércio digital, os golpistas estão utilizando IA para criar sites falsos, que imitam lojas legítimas. Esses sites podem parecer reais, oferecendo produtos a preços muito baixos. Após a compra, a vítima nunca recebe o produto e o site desaparece. Para se proteger, certifique-se de que o site é seguro, começando com HTTPS, e que a URL é correta. Leia avaliações. Procure por comentários de outros clientes antes de fazer uma compra. E use métodos de pagamentos seguros. Prefira cartões de crédito ou serviços que ofereçam proteção ao consumidor. Por fim, fuja de golpes com suporte técnico de IA. Neste caso, golpistas se passam por representantes de empresas de tecnologia e oferecem ajuda. Usando IA, criminosos podem gerar chamadas automáticas ou mensagens que parecem vir de empresas legítimas, solicitando acesso remoto ao seu computador. As boas práticas para não cair nessas são Desconfiar de chamadas inesperadas e não fornecer informações pessoais. Nunca permita acesso remoto a pessoas que você não conhece. Contate a empresa diretamente, mesmo que te liguem. O número pode ser falso. Além disso, utilize antivírus e firewalls para proteger seu computador contra acessos não autorizados. Os golpes com IA estão se tornando cada vez mais comuns e sofisticados. A melhor forma de se proteger é estar sempre alerta e informado. Ao seguir as dicas apresentadas, você pode reduzir significativamente o risco de se tornar uma vítima. Lembre-se, a precaução é a melhor defesa contra fraudes. Lembre-se, a precaução é a melhor defesa contra a sua própria 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 própria